O Campeonato Carioca teve seis jogos ontem, valendo pelo segundo turno em disputa da Taça Rio. O América saiu na frente do Campo Grande no primeiro minuto. Beni chutou, Ramon completou para as redes. América 1 a 0, olha de novo aí. O Campo Grande foi à luta, chegou ao empate através de uma falta cobrada por Brandão. No segundo tempo, o América passou à frente também numa falta que Miller bateu bem e conferiu. América 2 a 1. O América fechou o placar na arrancada de Ramon, ele cruzou para Paulo Santos conferir de cabeça. América 3, Campo Grande 1, placar final.